Olá, eu sou o Vitor Menezes, do TecConcursos. Recebi uma dúvida do Nicolas, que diz o seguinte. Bom dia, professor. Iniciei os estudos para concursos há algum tempo e tive a seguinte dúvida. Após montar os cadernos com as questões, eu devo responder todas as questões do caderno para só, então, corrigi-las posteriormente? Ou devo olhar o gabarito imediatamente após a resolução de cada questão? Surgiu minha dúvida devido à relação da resolução de questões com a memória de curto e longo prazo. Particularmente, até o momento, eu resolvo e logo em seguida vejo o comentário do professor. Mas acabei ficando um tanto quanto frustrado devido à incongruência no número de acertos ao comparar os cadernos com os simulados. O que eu suponho é que a maior quantia de acertos nos cadernos é proporcionada pelos comentários do professor, que ao responder uma questão, acaba me ajudando a responder outra, devido à semelhança que as questões têm entre si. Assim, gostaria de saber a sua opinião em relação a esta problemática, a este problema. O que devo fazer? Devo continuar lendo os comentários em seguida da solução de cada questão ou devo concluir a resolução do caderno para só, então, corrigir? Obrigado. Então, muito bacana a pergunta do Nicolas. E para responder, o que ele quer saber? Se compensa resolver o caderno inteiro e só depois ver o gabarito, ou se compensa após cada resolução de questão, a gente conferir o gabarito e o comentário do professor. Qual que é a melhor opção? E a resposta é depende, depende do que você está fazendo. E para a gente entender melhor, eu vou fazer uma comparação com o futebol. Então, vamos fazer uma comparação com o futebol. Então, no futebol, a gente tem vários eventos. Primeiro, existe o treino. O time vai para o campo lá próprio deles, o centro esportivo daquele clube, e vai treinar. E vai treinar situações de jogo. Então, vai treinar jogada ensaiada, bola parada, vai treinar controle de bola. Não sei o que eles treinam lá. Alguma coisa eles treinam. Vamos supor que vai treinar jogadas ensaiadas. Então, qual que é o objetivo aqui do treino? O objetivo é que eles possam desenvolver cada habilidade separadamente ali. E depois elas vão sendo agrupadas e vão sendo tratadas em conjunto. Mas o objetivo aqui, como o próprio nome diz, é treinar mesmo. É desenvolvimento do atleta. Jogadas ensaiadas. Então, de modo que, por exemplo, está ensaiando a jogada, está treinando a jogada ensaiada. E executou a jogada e fez gol. Oh, nossa, foi bom, fez gol. Tá, fez o gol, mas o jogador A não fez o que ele deveria ter feito, o jogador B também não, o técnico vai mandar repetir. O que adianta ter feito o gol se eles não fizeram a jogada tal qual ela foi planejada? Porque esse gol que saiu foi uma coisa contingente. Foi, por sorte, saiu apesar de o movimento ter sido feito de forma incorreta. Então, o que interessa aqui é que eles desenvolvam essa jogada, que a façam corretamente conforme foi planejado. Ah, mas o gol saiu, tudo bem, mas a jogada não está boa ainda. Vamos repetir, 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 repetir. Então, mais importante do que ter saído o gol ou não na jogada ensaiada, é que ela tenha sido executada corretamente. Onde o jogador A faça os movimentos que dele são esperados, o jogador B também, e assim por diante. Certo, aí você diz assim, tá, mas nesse treino aí, o time está treinando para jogar, mas ele ainda não está ganhando ritmo de jogo. E eu queria saber se eu estou ganhando ritmo de jogo ou não. Bom, aí para isso, ao final do próprio treino, aí sim, pode-se fazer um jogo mais curto ali, né, titulares contra reservas e tudo, ou pode-se fazer um amistoso. No amistoso, já o time vai ganhar ritmo de jogo. O time ganha ritmo de jogo. Aqui o amistoso já é outra coisa, já não dá mais para ficar treinando aquela jogada ensaiada 20 vezes. Não, aqui já é um jogo, você vai jogar o jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Mas esse amistoso, ele já é um jogo, ainda tem algum caráter de treino, ainda não é uma competição para valer, o técnico ainda pode se dar o luxo de pôr para jogar um jogador que normalmente não seria titular, ele pode fazer ainda alguns testes. Então, já é essencialmente um jogo, mas ainda tem algo de treino. Se a gente quiser elevar isso aqui para o nível seguinte, a gente iria para o nível de uma competição de menor importância. Um torneio regional, alguma coisa assim que ainda não é a Copa do Mundo. Aqui já teremos cada vez menos de treino e mais de jogo. Isso aqui já é uma competição. O técnico ainda pode fazer testes, enfim, mas nós já teremos uma sequência de jogos ali, valendo um troféu, uma medalha, alguma coisa do tipo. E no nível seguinte a gente teria, sei lá, a Copa do Mundo, que é o maior dos torneios. Então, aqui nós temos várias fases e cada uma delas com objetivos diferentes. Na Copa do Mundo, se você não, lá no dia do jogo, na final da Copa, você não fez a jogada ensaiada tal como ela foi planejada, mas foi gol, ótimo. Aqui o que interessa é o gol. Não interessa mais se fez bem feito ou não. Aqui é vire-se como der. Ah, fez gol de mão impedido aos 45 segundos do tempo, o juiz validou, ótimo, né? Foi gol. Então, quanto mais a gente desce aí nessa escala, quanto mais a gente se aproxima da competição maior, mais a gente está interessado no resultado. Cada vez mais a gente se interessa pelo resultado. Aqui, então, no final das contas, o que interessa na Copa do Mundo é o resultado. E quanto mais em cima a gente está, quanto mais estamos próximos do treino, mais o que interessa é o desenvolvimento. Por quê? Porque esse desenvolvimento muito intenso e muito perfeito, ou tão perfeito quanto seja possível, é que vai propiciar um bom resultado. Quanto mais treinados os atletas estiverem, maior a chance do resultado vir ao final, né? Essa é a relação. Mas são fases diferentes. Em cada uma delas eu estou buscando coisas diferentes. Claro, estes fins intermediários estão ordenados ao fim último, que é ganhar a Copa do Mundo. Mas é necessário esse encadeamento, que eu treine bastante, e no treino eu não estou preocupado muito se a bola vai entrar ou não. Aí, passo seguinte, eu vou para o amistoso. Agora já há uma preocupação maior em, de fato, ganhar a partida, mas ainda tem um caráter de treino. E assim vai. A gente vai cada vez mais, quando a gente vai descendo ao longo desta página aqui, a gente vai cada vez mais diminuindo o teor de treino e aumentando o teor de jogo propriamente dito. Então, fazendo um paralelo, no estudo para concurso, o que seria o treino? O treino seria resolver questões com o propósito de preencher lacunas de conhecimento. Então, o objetivo aqui do treino no concurso público é que você identifique aquilo que você não sabe ou aquilo em que você tem dúvida para que você possa sanar essas dúvidas, para que você possa saber cada vez mais. Esse é o objetivo do treino. Nessa fase, percentual de acertos e de erros ainda não é tão relevante assim. Você pode monitorar? Pode, mas não é mandatório. Percentual de acertos, o resultado, ainda não é tão relevante. Fazendo uma comparação drástica, é melhor você pegar uma bateria de 10 questões e errar todas, mas em cada uma delas, você identificar exatamente o motivo do erro e falar, nossa, eu não sabia isso. Eu estava confundindo isso, mas agora eu entendi. É melhor este cenário do que o contrário, você acertar as 10, mas acertar sem convicção. E aí, como você vê que você... Ah, acertei, então eu estou bom nisso aqui. Eu acertei as 10. Mas você acertou sem muita convicção. Algo de chute teve ali. De repente, você eliminou três alternativas, mas ficou em dúvida entre a A e a B e chutou a A porque lhe parecia mais provável. Mas esse fio de dúvida que você tinha, se você não o identificou, você permanece com ele. Você saiu dessas 10 questões, em termos de conhecimento, do mesmo jeito que você estava antes de fazê-las. Você não agregou conhecimento. Então, nessa fase aqui, o percentual de acertos ainda não é tão relevante. assim como na jogada ensaiada, o importante era executá-la bem. Talvez não fosse tão importante saber se a bola entrou, se foi para fora, se foi na trave. Uma jogada perfeitamente executada, mas que bateu na trave, talvez valha mais do que uma jogada mal feita que acabou entrando por acaso. Muito bem, aí você fala assim, Vitor, mas eu queria, então, já começar a ganhar ritmo de prova. Bom, aí você vai para a próxima etapa, você vai para o simulado. O simulado faz, às vezes, do amistoso. Então, no simulado, aí sim já começa a ganhar mais relevância o percentual de acertos. Aqui o percentual de acertos ganha mais relevância. porque a gente já está tendo algo mais próximo de um jogo do que de um treino, mas ainda tem muito de treino. Você pode se dar ao luxo de fazer no ambiente controlado, no seu quarto, na sua sala, com um horário tranquilo, sem barulho. Você ainda tem algo de teste ali. Você pode se dar ao luxo de ter algumas facilitadoras que no dia da prova você não terá. Então, ainda há algo de treino. Então, aqui o percentual de acertos ganha mais relevância. E aqui você vai tratar de forma diferente. Por exemplo, no treino, se você está treinando, por exemplo, atos administrativos. Então, convém na parte do treino você estudar por assunto. Você vai resolver um bloquinho com várias questões, sei lá, 20, 30 questões só de atos administrativos. Porque você quer ficar martelando esse assunto para identificar bem tudo o que você está sabendo e tudo o que você não está. você ainda está estudando mais do que fazendo prova. Ainda é muito mais estudo, ainda é muito mais treino do que jogo. Então, na fase do treino, faz sentido você estudar por assunto. E o objetivo é você identificar lacunas de conhecimento. Então, faz sentido você resolver uma questão? Resolvi, né? Marquei letra A. e logo em seguida ver o gabarito e ver o comentário. Porque qualquer item que tenha passado do seu radar, nossa, isso aqui eu não sabia. Nossa, eu marquei certo achando que era por esse motivo, mas eu descobri que é certo por causa de outro motivo. Acertei por coincidência. Acertei por coincidência, mas errei a fundamentação. Olha que interessante. Então, quando você vê o gabarito logo após, isso vai estar mais fresco na sua cabeça e aumenta a chance de você identificar lacunas de conhecimento. Desculpa o barulho, eu estou com obra aqui no terreno da frente, então tem um barulhinho de fundo aí, me perdoe. Se você fala, Vitor, mas me incomoda, a cada questão eu vejo o gabarito. Tudo bem, então faça um bloquinho com cinco, com dez questões e aí confira o gabarito de todas elas, de tal modo que ao final da décima questão, quando você for conferir o gabarito da primeira, você ainda se lembre do motivo de você ter marcado letra A. Para que, se o gabarito for letra B, você consiga se lembrar por que mesmo que eu marquei letra A quando o gabarito é B, você tem que ter isso na memória para que você identifique a lacuna de conhecimento. Ou ainda, você marcou letra A e era letra A mesmo, mas você marcou pelo motivo correto. Então, ao final de cinco questões ou de dez, tudo bem, você ainda vai se lembrar disso. tudo bem fazer dez questões e depois conferir o gabarito, não precisa ser uma por uma. O objetivo é isso, é que você se lembre dos motivos pelos quais você aceitou ou descartou uma alternativa ou um item. Agora, num caderno com duzentas questões, não dá para fazer isso, você resolver as duzentas e aí você voltar na primeira para conferir, você vai ter esquecido esses detalhezinhos. Ah, marquei letra A e era letra A mesmo, mas eu marquei pelo motivo correto, talvez você não se lembre mais. Talvez você fique em dúvida. Aí já não vale mais a pena. Então, neste primeiro cenário, eu vou colocar tudo numa página só, né? Vamos lá. Então, a gente vai resolver as questões por tema no dia do concurso, as questões não vão estar separadas por tema. Resolver questões por tema, por quê? Porque o objetivo é treinar. Assim como o time de futebol treina a mesma jogada cinquenta vezes. Na hora do jogo, vai ter oportunidade de executá-la cinquenta vezes? Não. Talvez não tenha oportunidade de executá-la nenhuma vez se aquela situação não acontecer. É o caso aqui. A gente vai resolver questões por tema. Seria a jogada ensaiada. Para que que eu... Ensaiada. Por que que treina várias vezes? Porque se acontecer aquela situação do jogo, aí vai estar o time tão treinado naquilo que ele vai fazer naturalmente. Aumenta a chance de sair o gol. Conferir gabarito, após cada questão ou após cada bloquinho pequeno de questões. Pois o objetivo é que eu me lembre se marquei me lembre os motivos pelos quais aceitei ou descartei determinado item ou alternativa. Porque se eu não me lembrar exatamente dos motivos, eu não vou estar identificando pontos que eu ainda estou errando ou que eu ainda estou em dúvida. Muito bem. Aí na etapa seguinte vamos para o simulado. Agora eu quero começar a ganhar ritmo de jogo. É o simulado. Aí muda tudo. No simulado você não vai fazer um simulado com 50 questões de atos administrativos. Aqui já muda o teor da prova. você vai reservar um horário do seu dia para ficar, sei lá, se no dia da prova forem 3 horas de prova você vai ter um simulado de 3 horas. De preferência espelhando a duração da prova. Se no dia a prova for de 4 horas um simulado para ficar 4 horas à disposição dos estudos. procurando espelhar a situação da sua prova. Você vai mesclar assuntos e matérias. Então, por exemplo, se no dia da minha prova a prova tiver matérias de português 20 questões matemática 10 questões informática 10 questões e sei lá direito constitucional 30 questões e você vai fazer um simulado que espelha isso aqui. E aí deixa a ferramenta preencher aleatoriamente os assuntos. Vamos mudar aqui para direito administrativo que era o nosso exemplo. Pode ser que não venha nenhuma questão de atos administrativos. Pode ser que venha e se vier como você ensaiou jogada várias vezes a chance de você acertar é maior. Então, aqui você vai ter um controle de tempo e vai medir estatística medir acerto. na etapa anterior também você pode medir, mas aqui o acerto ganha mais relevância. Aqui isso aqui já tem importância maior essa medição do acerto do que tinha antes. Antes eu preferia errar as 10 e aprender em cima de cada uma delas do que acertar no chute. E compensa você pegar questões que você nunca resolveu, remover questões que já resolvi. Então, eu vou mostrar como se faz um simulado desses. estou com o tec aqui aberto, vamos criar um novo caderno. Então, a gente filtra pela matéria, eu dei o exemplo de português, no caso, você vai filtrar só pelos assuntos que vão cair na sua prova. Para simplificar o nosso vídeo, eu vou colocar a matéria inteira. O mesmo para matemática, você filtraria só os assuntos que estão no seu edital, aqui eu vou simplificar, vamos pegar a matéria inteira. o mesmo no caso de direito administrativo, informática, informática era outra matéria, que eu dei o exemplo. E, vamos supor que já tenha a banca definida, a minha banca vai ser a Vunesp, e eu quero, cadê aqui, opções, eu vou mandar remover as questões que eu já resolvi, remover as que eu já resolvi, porque eu quero simular com coisa nova, porque se caírem questões que eu já fiz na plataforma, já estarei viciado nelas. Vou pegar questões recentes, pegar questões 2022, 2021, para nível superior, você pode filtrar, enfim, esse ajuste fino, depende muito do caso, vou pegar só questões de área de tribunais, aí você vê o conforme o caso, e aqui você clicando em quantidades por matéria e assunto, você vai definir o simulado, eu quero um simulado com 30 questões de direito administrativo, 20 de português, 10 de informática e 10 de matemática, acho que era isso, deixa eu ver aqui, 20, 10, 10 e 30. As questões você pode mandar popular as mais recentes ou aleatórias, no nosso caso aqui, como eu peguei só anos recentes, eu vou deixar recente mesmo, é que às vezes, se você tiver matérias muito específicas, ou você fez um filtro muito restritivo, eu quero uma banca que faz poucos concursos e ainda da área tribunais, talvez venha poucas questões, você precisa voltar mais no tempo, e aí vale a pena pegar popular com as mais recentes, depende do filtro que você está fazendo. E aí pronto, montei aqui meu simulado com 70 questões, sendo 30 de direito administrativo, 20 de português, 10 de informática e 10 de matemática, você dá um nome para o seu simulado, simulado01, simulado, e manda gerar. Esse simulado, quando é para fins de simular a prova, como diz o nome, eu recomendo inclusive que você imprima em papel, para ficar mais próximo ainda, imprimir em papel, não em PDF, recomendo que você imprima em papel e faça com lápis de borracha ali, tá? E aí depois que você imprimiu em papel, você traz isso aqui para o site, para que o site armazene o seu desempenho, você vem aqui em configurações, perdão, em gabarito, e aqui está o cartão de respostas, então você terminou o simulado, fiquei lá 4 horas fazendo a prova, e aí você vem aqui para cá e passa o gabarito, primeira questão, letra A, letra B, letra A, etc, tá? Você marca tudo aqui, manda resolver as questões, que aí o sistema vai armazenar suas estatísticas de acerto, de erro, etc. Por fim, então nesse caso aqui do simulado, por lógica, você só vai conferir gabarito depois que resolver o simulado inteiro. o simulado inteiro, aqui sim, é um comportamento muito diferente do caso anterior, no caso anterior eu conferia o gabarito após cada questão resolvida, ou a cada bloquinho pequeno, aqui não, aqui eu vou resolver o simulado inteiro e só depois eu vou ver gabarito, porque aqui eu estou treinando não mais cada assunto isoladamente, eu estou treinando o ritmo de prova, faz as vezes do amistoso. Muito bem, agora eu quero parar de simulado, eu quero ir para um torneio menor, quero ir para um torneio. Bom, você pode se inscrever em concursos menores, por exemplo, se o concurso definitivo para você é o auditor da Receita Federal, você pode se inscrever em concursos que tenham certa similaridade, onde várias matérias serão cobradas, mas concursos menores, de repente um concurso de um fiscal municipal de uma cidade menor, então vamos supor, o seu concurso fim é Receita Federal, quais seriam concursos de treino para você? De repente um fiscal de ISS de cidade pequena, você vai lá, se inscreve, vai lá e faz a prova, já é um concurso, já é um torneio, já está valendo vagas, se você passar, você vai ser nomeado, mas você ainda não tem a pressão da Copa do Mundo, você ainda pode se dar o luxo de testar, é um concurso de verdade que você está fazendo como treino, aqui, o acerto e o erro tem um peso ainda maior do que ele teve na etapa anterior, mas ainda você pode se dar o luxo de testar algumas coisas, e por fim, vai chegar o dia da Copa do Mundo, o dia em que saiu um concurso em que realmente o seu interesse é elevado, seria o exemplo que a gente deu aqui, por exemplo, da Receita Federal, então, são etapas diferentes, cada uma tem uma finalidade diferente, em cada uma você vai atuar de forma diferente, se você estiver na fase de treino, eu recomendo resolver questões, ver o gabarito após cada questão ou a cada bloquinho muito pequeno, se você estiver fazendo simulado, aí não, aí muda, aí você faz o simulado inteiro e depois você confere todas as questões, tá? Encerramos por aqui, encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!